A Betelgeuse já está classificada como estrela combinada, cuja explosão é uma questão de tempo, mas há muitas dúvidas sobre o quanto isso pode demorar. A estimativa é de que a estrela tenha de 8 a 10 milhões de anos é bastante jovem se comparada ao Sol, que tem 4,5 bilhões de anos. Por outro lado, o combustível nuclear da Betelgeuse está se esgotando rapidamente. A Betelgeuse também é uma estrela maciça pulsante, o que significa que ela se expandir e retrai seu diâmetro pode variar de 550 a 920 vezes o tamanho do Sol. Nos últimos meses, os astrônomos notaram que o brilho da Betelgeuse diminuiu substancialmente. Pesquisadores da Universidade Villanova, nos Estados Unidos, afirmaram em dezembro que a estrela havia atingido seu ponto mais fraco em 50 anos de observações. Em teoria, toda essa poeira ejetada poderia encobrir e escurecer a estrela quase morta, fazendo com que ela sume-se da nossa vista antes de se transformar em supernova. Não há nada sugerindo uma explosão iminente em Betelgeuse. Dito isso, nunca tivemos a chance de observar de perto o processo que leva a uma supernova. Portanto, sempre há a possibilidade de que, a explosão repentina, aconteça, acrescentou Brundsen. Explosões estelares anteriores foram associadas a aumentos de temperatura da Terra e têm o potencial de danificar nossa camada de ozônio, deixando-a mais exposta à radiação solar. A boa notícia é que nosso Sol é pequeno demais para explodir como a Betelgeuse, embora exista a previsão de que ele possa aumentar de tamanho e eventualmente engolir Mercúrio, Vênus e a Terra, mas isso só pode acontecer daqui a alguns bilhões de anos. Além disso, um estudo de 2016 publicado na revista Astrofisical estimou que seriam necessários 6 milhões de anos para que as ondas de choque e detritos da Betelgeuse chegassem ao Sistema Solar. Uma supernova em nossa galáxia, a Via Láctea, é um evento raro. O último do tipo foi observado em 1604 e ocorreu a 13 mil anos-luz de distância, 20 vezes mais longe que a Betelgeuse. O evento mais recente que foi visto a olho nu, a 1987 ao nome é relativo ao ano em que ela foi vista, foi observado na galáxia vizinha da Grande Nuvem de Magalhães, a 168 mil anos-luz de distância. Apesar da grande distância, ela foi a supernova mais próxima observada desde a de Kepler. Betelgeuse está nos oferecendo uma oportunidade de observar o processo de evolução e morte de uma estrela e entender mais sobre o Universo, disse Emily Brundsen. Se explodisse agora, seria um pesadelo para todos os astrônomos em termos de volume de trabalho, pois teríamos que repensar o que sabemos sobre estrelas. Seria um evento fascinante. Obrigado. Então, sei lá. Ele vai te tocar com a zero.